Música Pode me relatar mais ou menos o que aconteceu, parece que foram feitos disparos de metralhadora, é isso mesmo? Segundo que os populares informaram que um veículo prata teria chegado junto com uma moto e que os ocupantes do veículo teriam feito diversos disparos de arma de fogo na direção do veículo vindo acertar fatalmente essas duas pessoas que estão ali ao lado do veículo. A criminalística vai verificar, a princípio, nós encontramos alguns histórios de 9mm, mas daí a constatação será feita por eles, pela Polícia Civil. Tenente, seria um acerto de contas, dívida de drogas ou teria algum outro motivo passional, quem sabe? Nós ainda não temos essas informações, nós também não podemos verificar em um local que são diversos disparos direcionados ao veículo, tanto na parte frontal como na parte traseira do veículo, que infelizmente veio atingir aí esses dois rapazes. Eles estavam com muita raiva mesmo, eles queriam ter certeza que eles iriam morrer, né? Os motivos ainda não estão esclarecidos, né? Vai ficar a carga da Polícia Civil para fazer a investigação e o esclarecimento desse crime que chocou aqui a cidade de Araucá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL